Voltamos com a Revista da Semana do JMV Notícias, um programa da JMV TV, canal de comunicações via internet do Jornal do Médio Vale. Circulando para assinantes e vendavulsa desde a manhã de hoje, a edição 1227 do Jornal do Médio Vale, que traz importantes informações e notícias. Seja bem-vindo o nosso diretor e editor-chefe, Evandro, que esteve numa vilegiatura, altos contatos e hoje comenta a edição. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, José Renaldo. É um prazer estar aí novamente no programa JMV Notícias e na Revista da Semana para comentar a edição. A edição de número 1227 do Jornal do Médio Vale, desta sexta-feira, 15 de outubro, dia do professor, já está nas bancas desde a manhã de hoje. E traz a seguinte manchete. Timbó pode suspender atendimento à saúde na região. É uma decisão que está sendo tomada, inclusive, no dia de hoje, sexta-feira, à tarde, na Secretaria Regional de Timbó, onde o prefeito Laércio Schuster Jr. está defendendo junto às autoridades do Estado e aos demais prefeitos da região uma maior participação financeira no custeio do atendimento a pacientes no CEMUR de Timbó e também na Policlínica. Para se ter uma ideia, José Renaldo, internautas, o município de Timbó hoje paga, com seus recursos próprios, mais de R$ 500 mil por ano para atender moradores de municípios vizinhos. E essa conta, o prefeito Laércio Schuster Jr., alega de que não é justa para os contribuintes timboenses. Então, ele está querendo uma ajuda maior do Estado. Atualmente, o custo operacional da saúde por atendimento é de R$ 105,00. E o Estado ajuda com apenas R$ 10,00. E os demais municípios, José Renaldo, não estão contribuindo com nada. Então, o prefeito acha que esses R$ 95,00 que Timbó está pagando por paciente da região, não é nada justo para os contribuintes de Timbó. O Evandro, a saúde me parece que já está na UTI há muito tempo. Está mais doente do que o doente que procura consulta, né? Exato. E o prefeito Laércio Schuster Jr. nos informou, inclusive, numa entrevista aqui na JMV TV, que você pode pesquisar também de forma on-demand, nos disse que se continuar nessa situação, sem ajuda financeira dos municípios e do Estado, a saúde poderá piorar o atendimento aqui em Timbó. E isso ele não vai permitir. Segundo ele, se não houver uma participação financeira, ele vai suspender o pacto com os municípios da região e vai atender apenas os timboenses, que atendendo só os timboenses, ele garante que a qualidade vai ser mantida e até melhorada. Aqueles que foram eleitos, Evandro, falaram muito em saúde antes do dia 3 de outubro. Depois começaram. Vou chamar deputado para ser secretário, eu vou chamar o cidadão nos Estados Unidos para fazer assessoria, vou fazer acerto aqui, vou fazer acerto ali. Ninguém mais fala em saúde. Está aí o caso do prefeito Laércio Schuster Jr., praticamente com a corda no pescoço, tendo que gastar aquilo que não pode gastar para atender a comunidade. Se custa R$ 105,00 um atendimento, o Estado repassando apenas R$ 10,00, isso é ridículo. Exatamente, José Reinaldo. Tradição e alegria. O Jornal do Médio Vale traz em sua capa um destaque para o desfile que ocorreu no dia 12 de outubro, na última terça-feira, alusivo aos 141 anos da cidade, de fundação da cidade de Timbal. Desfile que reuniu mais de 3 mil pessoas desfilando e outras milhares de pessoas assistindo o desfile. E a festa do Migrade também foi um sucesso absoluto e é destacado aqui na edição do Jornal do Médio Vale. O jornal também destaca, Evandro, que é a Polícia Civil de Gaspar, o delegado Paulo Queires e os agentes da Polícia Civil de Gaspar trabalhando e identificaram o autor da morte do timboense Marlon Eval, que ocorreu na noite de sexta para sábado da semana passada, corpo encontrado no Morro da Garuva, no município de Gaspar. Como o crime foi cometido em Blumenau, toda a documentação foi repassada a Blumenau e agora se espera a detenção desse suspeito que foi identificado por uma mulher. E o quadro Personalidade da Semana traz uma entrevista especial na página 5 com o ex-vice-prefeito, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, músico, atleta, enfim, ele atualmente trabalha também na equipe do governo Laércio Schuster Jr., Newton Taylaker. Uma entrevista especial, vale a pena você conferir. Aliás, Newton Taylaker, que trabalha com o setor calçadista, também já foi secretário de Planejamento do município de Timbó. Evandro, outro detalhe, tem muitas informações de Indaial, de Timbó, de Benedito, Rio dos Cedos, as colunas sociais, o esporte com André Schiret. Tem uma pesquisa aí, são três institutos, né, Evandro? Exatamente, José Reinaldo, as pesquisas eleitorais agora estão saindo com velocidade já nesse segundo turno da eleição presidencial. Sabemos que em Santa Catarina teremos apenas a eleição presidencial. E temos três institutos com pesquisas, o Census, Vox Populi e Ibope. Vamos aos resultados. O Census traz o seguinte, Dilma Rousseff em primeiro com 52,3%, contra 47,7% de José Serra. Pela margem de eiro, há um empate técnico entre os dois candidatos. Vox Populi, Dilma 54,5%, José Serra 45,4%. Aqui já há uma diferença um pouco maior, acima da margem de eiro. E o Ibope trouxe uma última pesquisa, também com uma margem bastante estreita, embora que Dilma ainda esteja na frente, inclusive com a margem de eiro. No Ibope, Dilma está com 53% e José Serra com 47%. É uma diferença de 6%, sendo que aplicando a margem de eiro no extremo, para mais ou para menos, a diferença, ela acaba sendo resumida para apenas 2%, José Reinaldo. O Evandro e as atenções se voltam domingo para a reunião do PV, o Partido Verde, que deve tomar a posição juntamente com a Marina Silva, que levou voto para bastante, né Evandro? José Reinaldo, falando em política, uma decisão bastante interessante, que tomou o ex-governador e agora senador eleito, Luiz Henrique da Silveira, está abdicando da sua pensão vitalícia, a que teria direito como ex-governador do Estado. Pensão esta que custaria aos cofres públicos 22 mil reais. E vale lembrar que Luiz Henrique da Silveira teria direito a duas pensões, porque foi governador em dois mandatos. E Luiz Henrique abriu mão das duas pensões. Uma outra pensão que Luiz Henrique da Silveira também já tinha abrido mão é a pensão que teria direito como ex-deputado federal. Para quem não sabe, Luiz Henrique da Silveira foi cinco vezes deputado federal e tinha também uma pensão vitalícia no Congresso Nacional. Essa pensão, Luiz Henrique fez como doação para o fundo de pensão dos servidores públicos de Joinville. Outro detalhe, Evandro, é que nós temos oito ex-governadores ganhando pensão vitalícia em Santa Catarina. O PT tem procurado combater essa pensão vitalícia e com auxílio, inclusive, do Ministério Público, mas não obteve êxito até o momento. Era isso aí, José Renodo. Temos também o caderno Revista da Semana e o JMV Negócios, para que você possa fazer negócios aqui na região do Medivano. Olha, o Evandro, a partir de agora, estará sempre conosco aqui no JMV Notícias, Revista da Semana, trazendo informações quer políticas, econômicas e também comentando as edições. Depois do intervalo comercial, lembre-se, amanhã, meia-noite, você tem que adiantar o relógio em uma hora. Saiba detalhes da economia que o horário de verão proporciona logo depois do intervalo.